Bom dia! Estamos a caminho da... Gigantes de Nazaré! Vamos ver as grandes ondas, as ondas massivas e vocês vão acompanhar tudo. Até já! Chegamos a Nazaré! Bora! Existem lugares épicos no mundo, mas nenhum é tão especial como este aqui para os amantes das ondas gigantes. Estamos na Tudor Big Wave Challenge, a competição que reúne os melhores surfistas de ondas massivas do mundo. Sejam bem-vindos ao maior espetáculo de coragem que vocês já viram. A primeira pergunta que eu fiz em off foi, está preparado? E ele disse sempre. É sempre mesmo? Sempre. Como é que é surfar uma das maiores ondas do mundo? É algo que não sei explicar muito bem, porque a verdade é que eu acabo a onda e não consigo lembrar daquilo que pensei durante a onda, porque parece que o cérebro meio que desliga e entra ali no modo, que é o modo de... Ok, tenho que fazer isto, ou ainda tenho que se transformar desta maneira, ou tenho que sobreviver se tiver aqueles dias gigantes com demasiado salto. É um instinto de sobrevivência também? Também com instinto de sobrevivência. E como a adrenalina é tão grande e o meio da adrenalina é tão grande que o resto meio parece que desaparece, e depois a descarga da adrenalina é tão grande, tentamos lembrar, não conseguimos e acabamos a samba mesmo. Faz a adrenalina, faz a morrer de samba. Sim, que é ó. A vida é fazendo sentido, né? Eu sempre almejei isso, foi um sonho de criança. Eu tinha 12 anos, eu competia, ganhei o primeiro campeonato com 14, e eu comecei a deslumbrar esse mundo de onda gigante e não parei mais. Quando eu vou surfar com o meu parceiro, a gente está ali, 100%, e o tempo passa mais rápido. Quando você vive, o tempo voa, e a gente faz isso. O tempo que o tempo voa e que a gente pega em altas ondas. Aqui é o time Golbi, ganha uma família. Vamos que vamos, torzou pela gente. Vamos! Vamos! Já falei com o seu parceiro, a energia está lá em cima, não está? Com certeza, muita emoção, primeira vez que eu participo desse evento. E era meu aniversário ainda, não conseguia nem ficar tão feio. Muitos parabéns, muitos parabéns. Eu estava assim, nem conseguindo comemorar meu aniversário, meu parceiro batalhou ali, brigou pela gente, pelo esporte. Foi muito bonito, e agora a gente vai só desfrutar e dar o melhor da gente ali, e sair com vida, e voltar amarradão para casa, quebrar tudo aí. Esporte é um esporte em time, mas você tem que ter um time para entrar na água, não é só o seu parceiro. Tem a spotter que está falando lá em cima, tem o segundo resgate, então ninguém faz nada sozinho. Aqui a galera é time de verdade. Hoje vai ser um dia histórico e mágico. Vai ser fera. Vai ser fera. Falta meia hora para a chamada do António Laureano. Como é que estás a sentir? Como é que me estou a sentir nervoso? Estou à espera deste dia há imenso tempo. Como é que tu estás ali numa onda de 30 metros, que seja, o que é que te passa pela cabeça naquele momento? Na hora que vê as ondas é que aí começa a ficar bom. Você com adrenalina vem e sobe, aí você esquece tudo. É o mar que manda nesta competição e que dita quando é que ela acontece. Como é que é lidar com... Será que é amanhã? Será que é depois da manhã? Será que é hoje? Não vou dizer que é muito chato, mas para mim, que sou uma pessoa muito ansiosa, eu acordei às quatro da manhã, não consegui dormir mais com os nervos. É difícil porque a gente não tem data marcada, a gente não tem o dia certo no ano. A gente tem que saber que qualquer dia pode ser aquele dia que a gente tem que estar pronto. Então, 365 dias do ano que a gente tem que manter o ritmo. Esta competição tem uma audiência mundial, global. Como é que tu sentes por estares a representar o teu país? Ah, muito feliz. É a primeira vez que eu e o Chumbo a gente está fazendo dupla. A gente é amigo há muitos anos, já surfou muitos lugares do mundo, ondas gigantes, juntos. Mas é a primeira vez fazendo dupla, então vai ser legal, vai ser divertido. Porque posso se divertir lá fora e quem sabe ganhar. Consideras-te um bom parceiro no meio das ondas gigantes? Eu acho que eu posso ser o melhor parceiro no meio das ondas gigantes. Com certeza ali, um bom piloto e um bom surfista. Depois de dois anos esperando esse evento, me sinto preparado e pronto para dar um show de surf ali, fazer o meu melhor e conseguir entregar boas ondas também para o Chumbo. Eles são parceiros no amor e parceiros no surf, não é? É verdade. A gente já tem uma relação muito bonita dentro e fora d'água, né? Então o entrosamento vai de dentro d'água para fora, de fora para dentro. Enquanto mulher, tu sentes uma maior responsabilidade de levar o teu nome para todos os cantos deste mundo. Estou representando muitas mulheres no mundo todo e eu trago comigo, acho que, a coragem, o desafio, né? Da gente acreditar que a gente pode conseguir realizar nossos sonhos e bater nossas metas. Vocês sentem que a Nazaré vai ser um marco na vossa carreira? Olha, você falou isso até deu um arrepio, né? A Nazaré já nos proporcionou muitas coisas e só estamos esperando que o campeonato aconteça, né? Na hora que eles falarem que pode entrar dentro d'água, a gente vai tentar ali bater a meta. Esse campeonato, para mim, é um dos meus maiores objetivos no ano. Não só no ano, como na minha carreira. Eu já tenho três vitórias aqui nesse evento. Nazaré é um lugar que a gente trata como se fosse uma segunda casa, assim. Nazaré é tipo uma mãe pra gente, ela tem dado muitas coisas boas. Eu falo Nazaré foi o sítio da nossa vida. Então, surfar uma onda gigante pra gente é como dançar com Deus, é como estar num momento ali sublime. É um lugar que fez a minha carreira, me colocou no mapa do Big Surf. E, com certeza, é um dos meus maiores objetivos todo ano é ser campeão desse evento aqui e poder sair com essa vitória. E, com certeza, é um dos meus maiores objetivos todo ano é ser campeão desse evento.